A prefeitura já abriu o Refis 2023. Nós estamos aqui com o vereador Boi, que é o vice-presidente da casa e também líder do governo aqui nessa legislatura e vai nos explicar um pouquinho mais sobre como vai funcionar. Boi, muito obrigada. Diz pra gente o que é o Refis e quais são os critérios para participar. Ah, acabamos de aprovar o novo Refis, foi uma indicação que eu levei ao executivo, o prefeito mandou a lei, que dá direito a todas as pessoas que têm seus tributos atrasados, tanto no DAE como na prefeitura, poder negociar a sua dívida e ter o direito da remissão, tirar os juros e multas das suas contas. Então, ele está estendido até o dia 18 de agosto, as pessoas podem ir em quatro pontos do município, na subprefeitura da vila, no ponto de atendimento do Selme Day, na procuradoria da prefeitura no fórum e também no passo municipal, no prédio aqui no centro, e negociar a sua dívida, parcelar e pôr suas finanças em dias. Este ano tem algumas novidades, não tem? Sim, a gente conseguiu, junto ao prefeito, dar o direito de estender o Refis às empresas, CNPJ, que também na pandemia tiveram suas atividades muito prejudicadas e tiveram seus tributos, suas dívidas também atrasadas. Então, hoje, as empresas vão ter o direito também ao Refis. E, de outra forma também, a primeira lei que veio não dava direito a uma pessoa que fez sua remissão e, com as dificuldades também, não conseguiu arcar com esse parcelamento, estava prejudicada e não poder participar desse Refis. Agora, já foi também mudada essa lei. Então, todo mundo que, mesmo que já fez um parcelamento e não conseguiu honrar, vai poder refazer o parcelamento e aproveitar esse Refis. Muito obrigada. Se você tem interesse em aderir ao Refis 2023, fique atento a prazos e critérios. Podem ser negociadas dívidas relativas à IPTU, Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, multas municipais e débitos do DAE. Pessoas físicas poderão ter descontos de 50% a 100% sobre juros e multas. As dívidas poderão ser parceladas em até 48 vezes. No caso de empresas, os descontos também variam de 50% a 100%, mas os parcelamentos podem ser de até 24 vezes. Já entidades religiosas e sem fins lucrativos terão desconto total de juros e multas e poderão parcelar as dívidas em até 96 vezes. O Refis estará disponível até 18 de agosto. Interessados podem procurar o guichê da dívida ativa na Prefeitura, o DAE, a Subprocuradoria Fiscal e Tributária no Fórum e os postos de atendimento da Vila Xavier e do Selmidei. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura, www.araraquara.sp.gov.br.